Salve, salve galera da Crocs Games, estamos juntos novamente para mais um vídeo, eu sou Algo Crocs e hoje vamos de Provação de Atena, Andar 62, etapa 1 e 2, vamos começar com a etapa Aprovação da Justiça, que eu sempre começo por lá, por causa dos meus cavaleiros, são os mais tops que eu uso, enfim, se você não acompanhou a série, não pegou o último capítulo, não está acompanhando essa série, se você quer acompanhar, se inscreva, acione o sininho para ficar ligado em tudo, nós vamos postando e também deixa seu like que é de grande ajuda, bem, vamos lá, nessa aprovação temos o Cássio e a Maiúria de Pavão, temos ali o Jamiã e temos o Fênix Negro, o maior risco para sua equipe é a Maiúria de Pavão, ela é muito complicada, então vou fazer o seguinte, mas o Jamiã vai dar Cury e tem que ficar de olho nele, quando ele tiver com o PVzinho bem baixo, você dá uma cacepada nele, eu vou ali exilar a Maiúria de Pavão, para ela não dar um dano absurdo dos meus cavaleiros, né, porque ela dá um dano absurdo, e eu vou ali atacando o Jamiã, porque ele precisa morrer, cara, ele vai curar, com certeza, né, olha só, já morreu o meu Kiki, esse Ik também é sinistro, estou usando ali o Algold Perseu, para isso aí, quando ele usar a habilidade, ir lá e petrificar, eu vou usar dois ataques para o meu Saga, vou tentar aqui dar um ataque na Maiúria, mas está impossível matar ela, por causa do Corvo, mesmo assim eu vou tentar, agora o Cássio protege, e com o Algold, eu vou tentar petrificar, mas eu sei que ela não vai matar os meus cavaleiros agora, ó, tomou um dono ali, beleza, show, ó, atacou o meu Algold, pum, petrificou, ótimo, vamos tentar, agora eu acho que dá para fazer o combo de novo, ó, vou jogar um ataquezinho normal, vou tirar o Jamiã, deixa eu ver, o Cássio, vou tirar o Cássio primeiro, que o Cássio protege, e vou dar um combo agora, um tapa com Saga, dar um ataque simples com o Algold, né, tá, que beleza, ela vai atacar, matou o meu, nossa senhora, olha o dano que eu dei nele também, mata filé, ainda não está perdido, é, falta só matar ela, né, vamos lá, vou dar um ataque aqui, eu acho que vai furar ele, ela morreu, beleza, o Fênix atacou de novo, eita, nós, vamos dar mais um ataque com Saga, isso, com Algold, vou atacar ela para lhe herdar, né, e vou proteger meu Saga, porque eu não quero receber o dano dela, apesar que o dano, se ela der, a habilidade dela é capaz de acertar meu Saga, mas eu vou proteger ele para dar mais, mais poder, mais poder de defesa, ela acertou, mas como deu mais defesa com a time dele, não matou, e agora ela está petrificada, beleza, é só matar, tem até um negocinho de pedra ali, que o Ikif negro deixou, o Fênix negro deixou, mesmo assim, cara, com tanto de dano que eu já tirei com Saga, ela sobreviveu, cara, ela sobreviveu, vai tomar um dano do esqueleto, e agora, dano simples aqui, aliás, tem dois ataques com Saga, né, mas, deixa quieto, ele mole aqui, enfim, agora é só matar, esse cavaleiro não mata ninguém, mais dois danos com Saga, ele mole, com certeza, caraca, 13k, meu Saga está poderoso, está tirando só 13k, agora tirou 17k, tomou papo, pronto, matei, vamos embora para a segunda parte agora, que é a prova, aprovação da coragem, aprovação da coragem, temos ali, Jequi de Urso, Cassius também, né, e o Ichi, tem também o Andromeda negro, né, que atrapalha um pouco, mas ele é, é fácil, eu vou tirar aqui, tá, eu estou com a formação da última, da última passagem, que eu fiz, da aprovação, eu vou tirar o Aldebaran, o Chum e o Mildo Escorpião, vou colocar, é, eu ia colocar o Iô, mas pensei melhor, vou colocar o Sagitário, o Isaac de Kraken e a Katia de Boreal para fornecer mais coisa, se você, como a gente tem um Jequi de adversário, você pode utilizar aí, é, no lugar da Pandora, a Saori Kido, caso você queira, tá, para poder ajudar esse caso a atordoar algum cavaleiro seu, é, de ataque, que é o Isaac ou o, é, o Sagitário, tá, então é o seguinte, qual é a estratégia aqui que você vai utilizar, primeiramente, com o Daidausa, enfraquecer um por um de ataque físico, tá, que são, que são de dano físico primeiro, é, segundo, é matar o Jequi de urso, é claro que você vai dar uma porrada nele, e ele vai ficar com PV mais baixo, e o nosso amigo Cassius, ele vai proteger o Jequi de urso, né, é, fato isso aí, é, então o seguinte, depois que você, é, matou o Cassius, ele vai ter que ser o primeiro a morrer, matou o Cassius, o segundo a morrer, é o Jequi de urso, e depois você pode pegar o It e o Shun, e depois ir fazendo a festa, tá, é, não tive dificuldade, foi até fácil demais, só que demora um pouquinho, porque essas cavaleiras não estão tão fortalecidas como deveriam estar, usei o Sagitário aí, devido ao custo baixo de energia, tá, então, quando ele começar a matar a galera mesmo, que ele vai dar, pode dar segundo ataque, e se matar, dar o terceiro e sim, tem probabilidade de acertar mais ataques, né, é, vai ficar mais fácil que ele gasse só 3 de energia, né, beleza, então, vou deixar vocês com essa batalha aí, e no finalzinho eu volto pra mais considerações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí finalizando essa etapa um, maravilha, ó, deu um ataque, deu mais um e leva, show. Finalizamos a etapa 1 Do andar 62 E agora nós vamos né Pra etapa 2 Deste andar É um pouquinho complicado também Mas nada, nenhum bicho de sete cabeças Tá? Então vem a premiação aí, sempre ganha um fragmentozinho de livro Enfim, vamos lá Vamos encarar a China agora É sempre chata essa China Porque dá velocidade pros amigos dela Provação da justiça Temos ali o It de novo A China, o Shiryu O Dragão Negro e a Herda É complicado essa Herda aí Tá cara, muito complicadinha Ela é muito chata também Então se a China der velocidade A Herda vai ficar mais rápida Vai atacar, vai ficar mais rápida E vai complicar O Dragão Negro tira muito, muito dano Deixa eu botar aqui Deixa eu ver o que que eu boto Não sei se eu boto O Rapaz, acho que vou deixar assim mesmo Não, não tacamos não Vou deixar assim mesmo Vamos deixar assim mesmo Porque eu acho que vai funcionar Deixar com algodipersil Eu ia botar o misto, mas o misto não adianta Dá 2 de energia pro Kiki aqui, né? 2, aliás, bufar o Kiki vai dar 2 de energia Reparei que eu tô fazendo esse vídeo Gravei esse vídeo antes Do reparo, antes da atualização Então o Kiki não dá Não recebe o ataque Cosmo, tá? Vou tirar ali A China de cara Porque ela primeiro se movimentar Vou ler da Witch Pra ele não atacar O ataque dele, né? A habilidade dele Mas eu acho que não vai adiantar Ó, a Laerda já petrificou E o Miserável vai lá e ataca o meu Kiki Por que ele só pega o Kiki, cara? Mas enfim, nada complicado Vamos dar um ataque simples no Witch de novo Porque ele tira muito dano, cara A habilidade dele O critical dele é muito forte Ataque com Saga Vou ler da Witch de novo E curar meus Cavaleiros Já que eu não tenho o ataque da Herde ali Então tá tranquilo Ó, olha o ataque sinistro que ele deu na... Ai, quase matou minha Luna, cara Que ataque sinistro, irmão Ataquezinho simples Porque eu tô sem energia quase, né? Se eu usar a energia da Luna Eu fico sem o combo E agora dando combo com Saga na Herde Já que ela vai se movimentar primeiro Então tapinha esse cara aqui E vamos lá Tapa no outro Pronto Passamos essa primeira parte aí A Provação da Justiça Vamos pra Provação da Coragem Também não é nada fácil Vamos lá então, né? Temos a Juni Que vai atrapalhar bastante Temos ali O Jabu, né? Então vou manter a Pandora Que agora eu não preciso de mais cura Então vou tirar a Katia E vou colocar A Sacerdotisa Negra, né? Porque aí ela pode selar a Juni E fica mais fácil de matar Os outros Cavaleiros Vou deixar o Isaac ali Porque também ajuda bastante Ele vai ficando mais forte a cada rodada Vamos lá Ó Curei... É, curei não Eu usei o chicote da Juni Já selei ela Vou usar aqui a Sonata Eterna De Noite Eterna Vou sugar Da China Que ela já é fortezinha Vou dar um ataque simples Porque não tem energia E vou usar aqui Os Tentacos Vamos lá É claro que Se você não quiser usar o Isaac Não use Porque olha só Como é que o O nosso Jabu ataca, tá? O Jabu ali Dá dois ataques Por causa dos Tentacos Pode usar outro também No lugar do Isaac Eu usei pra não ficar Trocando de Cavaleiro Mas pode usar outro ali De ataque físico Ataque físico não Ataque cósmico Que seja melhor Porque o nosso Sagitário Ele quando ataca Ele pega uma porcentagem De ataque cósmico Dos seus aliados Selando a Juni de novo Mais uma vez A Sonata Eterna Vamos sugar aqui agora O Jabu Pra ele ficar mais fraco Aí o Infeliz Vai lá e puxa O ataque cósmico Que deixa que puxar O ataque físico, né? É sempre assim Mais uma vez Ataquezinho simples Com Sagitário Porque não tem energia suficiente E olha que maravilha Mais uma vez O Jabu A recorregação Da minha equipe Mais A Pandora Dá conta Vamos repetir o processo Bora Pandora Chega Cara, é um cure Pra cada Reversão de status Tem noção disso? Que quando eles Também se livram Do status negativo Ela também cura Olha lá Vamos lá Sei lá De um de novo Ela vai curar Duas vezes de novo Três Eita Quatro vezes Cinco vezes A metralhadora De cure Meu amigo Mais uma vez A sonata Da noite eterna Vamos sugar Lá Agora sim Sugou o ataque físico E deu pro nosso Sagitário Agora é uma porrada Só Na China Olha só Que maravilha Quase foi Enfim Então Primeiro você mata A China Depois você pode Matar o Seiya Negro Ou até mesmo A Juni Mas a Juni Tá usando Mandala Então ela tem Uma redução De dano Deixa o Jabu Por último Antes dos dois Carinhas ali Mas se você quiser Também matar ele Também não tem problema Não Mas tenha certeza Que você matou A China Primeiro Porque a China Tira muitos PV E o Seiya Negro Antes de matar O Jabu Porque senão Você perde Bastante o Kuri Vou deixar vocês E volto No final Zinho E o Seiya 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 Enfim, se tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar Não se esqueça Você que não é inscrito Se inscreva no canal Você está perdendo muito conteúdo E também vai perder se você não acionar o sininho Os outros vídeos da aprovação Qualquer dúvida, comentário que eu te ajudo Tamo junto, é nóis, é Crocs Games Transcrição e Legendas por Quintena Coelho